Eu atirei uma pedra no telhado da vizinha Abri uma goteira no quarto da queridinha Ela faz que não sabe que eu lhe dei o prejuízo E diz pra vizinhança que foi chuva de granizo Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Já faz três dias que chove e as goteiras tão caindo Espero que a vizinha esteja se decidindo Entre subir na casa e se expor ao perigo Tento lhe convencer que é melhor dormir comigo Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha As goteiras encharcaram o colchão da minha vizinha Ela em vez de vir pra cá, tá dormindo na cozinha Ai meu Deus, se ela soubesse o quanto tô lhe querendo Juntava alguns paninhos, juntava alguns paninhos E vinha pra cá correndo Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha